O que é o sol do caralho, olha aí, quem tá de óculos branco, você não vai enxergar nada, hein, filho, você não vai enxergar nada com esse sol contra, olha, a cambada, vamos filmar a cambada, vai, o grito, grito de guerra, então, vai por onde, aqui, é ruim de correr, mano, vamos por aqui, então, deixa ficar os campeiros malditos lá, mano, o cara vai vir de lá, vamos correr, golbeou, né, ele queria falar, ah, tá, caralho, capim de minas, O.O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O .O Trás do carro, mano. Mano, ninguém atira, eu fico gastando bolinha aqui em vão. Tem um cara atrás da vaga, mano. Trás da vaga, mano. Trás da vaga. Nossa, velho. Olha, mentiroso, velho. Olha. Como mentir, mano. Nossa. Vamos ir pra frente que esses caras estão mentindo demais, velho. Nessa casa aí, vamos partir. Tá. Não tem nada aqui. Tem um mano só ali atrás do paleto. Aquele paleto ali, ó. Só tem, né? Nossa, tá vindo bolinha da onde, mano? Ah. E? Deixa eu dar uma cabeça vermelha lá embaixo. Olha lá no morro. Vamos aí. Minhaorganizado, tá vindo de quilo, velho. Vamos lá. Um lado daqui daqui. Um lado daqui daqui. Um lado daqui. Uma onde daqui daqui. Um lado daqui daqui. Passou. Ah, né? Não, 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 não. Não tem como dar uma olhada Uh! Gomei nossa Fizendo o seu ou fizendo? Gomei mano Eu corri e tem um cara que me matei, mas eu põe mal Esqueci meu pote de bolinha, muito interessante Eu tô preso, pô Não mano, vamos lá É isso aí, eu vou lá 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 o caralho É índio, né mano? Vamos partir pra frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não estou aqui. Ah, sim... Está dentro. Olha aí. Espera, espera... Olha aí. Olha aí, está. Ok, ok! Olha aí. Espera aí. Por favor, né? Sim, sim. E aí. O cara tá atrás do palito ainda, campeira, maldito Olha, aí eu vou, hein Aí correu o cara aqui, mano, tá dormindo, velho Ali, mano, tá atrás do palito, velho De preto Acorda, caralho Tem que ter Ah, morreu Ah, não pareto, né Já morreu já Ah, tá aqui, mano Ah, DRU Ah, eu estou indo para a frente. Ah, eu estou indo para a frente. Vou pegar um bairro. Vou pegar um bairro. Não vou pegar. Não vou pegar. Ah, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Não. Olha o mentiroso, velho! Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estão ok? Ok Estão ok? Estão ok Estão ok Obrigado Estão ok Estão ok Está no Caralho, ali mano, vai que caralho Olha que mentiroso Aê garoto, eu vi Tem um aqui É só que era É, sei que é Você tem um aqui Você tem um clima de fora? Sim, você tem que ir para trás Você tem que ir para trás Sim, você tem que ir para trás Você tem que ir para trás Você tem que ir para trás Agora eu vou para trás Uuuu! Não, não é não, não! Agora! Eu não acho que Kennedy... Eu não acho que Kennedy... O! É isso que está fazendo, né? Tá, 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 tá. Ou... Mais novos, ficando lá atrás de cima. Bastava em que não. Não, não dá, não dá. Tava em que estar novitados de cima. Mas não é, claro. Tinha ainda fracasso. Mas... Agora, vou levar. Olha, tem mais um, hein? Ó, naquela barra de ferro tem um atrás, não quer morrer não. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, mais 5 minutos. Vamos atirar, olha. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. 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 Olha só.